E o que a gente precisa fazer é garantir que se a Arçai fiscaliza a Copasa, ela fiscaliza adequadamente. E também a gente vai precisar conversar no nosso próximo contrato de prestação de água e esgoto sobre a questão de ser colocado um vigilante nessas áreas da Copasa. Porque não tem condição de você deixar o negócio lá, Deus dará, toda semana é roubado, vai ser mesmo, está vazio. E é isso, roubou, a população tem que ficar esperando um tempo até resolver. Então é muito complicado, isso precisa ser resolvido, né gente? Então enquanto vereador é um assunto que tem toda a minha atenção e a gente vai continuar olhando. Agora eu quero perguntar cadê a Prefeitura? Porque assim como a gente falou no dia da Semiga, em que eu falei sobre o protesto no Santa Lúcia, a Prefeitura assiste a tudo de forma impassível. Cadê a Prefeitura? Onde está a fiscalização do contrato da Copasa? Onde está a fiscalização de tudo que a gente tem de concessão no município e que é feito a Deus dará? A vereadora está fiscalizando, outros vereadores fiscalizam outras concessões. Mas a Prefeitura tem um cargo, tem uma pessoa que fiscaliza esse contrato. E novamente eu repito, quem representa a cidade do ponto de vista legal chama prefeito, chama poder executivo. Eu, vereadora Lohana, não posso mover uma ação para representar todos os divinopolitanos. O que a gente precisa fazer, gente, é lembrar que o Executivo tem papel nisso. Então se a gente tem uma ETI atrasada novamente, com nova previsão de atraso na entrega, a Arçai sequer foi avisada sobre incêndio, sequer foi avisada sobre roubo de fiação, isso está em papel. Está em papel, presidente. Eles falando que a vazão é de 50 litros por segundo, enquanto a Arçai fala que foram informados que é 200. Então, peraí, gente, tem alguma coisa errada, isso está no papel. Cadê a Prefeitura nisso? Então, quando a gente falou que ia fazer funcionar o que não estava funcionando, eu preciso ver isso acontecer. Não só eu, né? Mais de 200 mil habitantes de divinópolis.